Olá, hoje estou aqui para vos mostrar como é que vocês podem fotografar os vossos carros para o vosso stand com o objetivo principal de terem toda uma consistência nas fotos dos vossos carros, ou seja, para que de carro para carro vocês consigam ter o melhor resultado possível, para que quando publicam as vossas fotos no stand virtual consigam ter todo um resultado muito mais consistente. A primeira situação que vocês devem ter em consideração é o espaço onde vão fotografar os vossos carros. Devem ter atenção a que seja um espaço amplo onde possam ter o carro nas várias posições que o vão fotografar. Outra situação importante tem a ver com a identificação do vosso stand no espaço onde fotografa. Como podem ver temos uma placa atrás e temos também a identificação do stand na matrícula pois como sabem não é permitido colocar marca d'água nas vossas fotografias, mas nada vos impede de ter a vossa publicidade tanto no espaço exterior como na matrícula do carro. Relativamente a luzes, vamos utilizar unicamente duas luzes, dois pontos de luz com dois tripés. Vocês podem em qualquer loja de fotografia pedir dois kits ou um kit com duas luzes de luz contínua. Não é flash, é muito mais simples de fotografar, ou seja, aquilo que vocês estão a ver com os vossos olhos é aquilo que a câmera vai captar. Antes de avançar, queria-vos falar de um ponto que eu acho muito importante, que é quem vai ser a pessoa que vai fazer as vossas fotos no vosso stand. Muitas das vezes é o próprio vendedor que tem esse papel, no entanto, o meu conselho é que caso não consigam contratar um fotógrafo profissional, podem muito bem recorrer a um jovem que esteja a começar na área da fotografia e podem mutuamente ajudar-se. Ele pode começar a criar um portfólio nesta área e vocês terem um jovem dedicado a fazer-vos estas fotos, a ir regularmente ao vosso stand, uma ou duas vezes por semana, para fotografar os vossos carros. Relativamente a equipamento, hoje vamos utilizar uma câmera que vos permite trocar de lente, ou seja, uma câmera reflex, um tripé, qualquer tripé serve. Não precisa de ser um tripé muito robusto porque estamos num sítio controlado, mas é fundamental, pois vamos estar a fotografar com luz contínua e precisamos de tripé para controlarmos a nossa exposição. Então, basicamente é isso, unicamente a vossa lente deve ter pelo menos 35mm para que o vosso carro não fique deformado. Vou-vos agora falar da posição da câmera para vocês fazerem as vossas fotos. É fundamental que entendam que a câmera está num ponto fixo e aquilo que se movimenta é o carro, por duas razões. Primeiro, para garantirmos que mantemos a publicidade do nosso stand em todas as fotos e também para termos a certeza que mais nenhum carro aparece nas fotos de cada carro. É fundamental que vocês isolem cada carro nas vossas fotografias. Não pode aparecer nem matrículas, nem pneus, nem jantes, nada de outros carros. Assim, vamos colocar a nossa câmera à frente do nosso estúdio, no local onde nós vamos ter o nosso carro e vamos de seguida movimentar as luzes e movimentar o carro para fazermos as nossas fotos. Bom, já terminámos as nossas fotos de exterior e como puderam ver, isto a nível de tempo real foi cerca de 7 a 10 minutos, porque eu acho que não é muito tempo para fazermos as nossas fotos de exterior. Como é óbvio, ainda podemos fazer em cada posição os vários pormenores, desde as jantes de liga leve, os faróis no voeiro, todos esses detalhes fundamentais para vender o carro. No entanto, penso que 10 minutos não é muito tempo. Eu vou-vos deixar para download um fecheiro PDF com as várias posições do carro, as posições das luzes e a localização da câmera, à partida, será sempre a mesma, para que vocês possam, com muita facilidade, perceber qual o esquema de luz e qual a posição da câmera relativamente ao carro. Vou-vos mostrar agora como é que podem fazer a foto do interior, do interior do carro, relativamente à posição da câmera e relativamente à posição das luzes. A câmera, vocês podem perfeitamente ter a câmera na mão, eu vou-vos colocar as duas luzes no exterior do carro a apontar para a parte do tabulier e vamos ver então como é que fica essa foto. Devem apontar o carro para a parede de fundo, para que caso apareça alguma coisa do exterior do carro, seja ou a vossa publicidade ou então uma parede branca e que mais uma vez, volto a referir, não apareça nenhum outro carro. Vou-vos só agora falar das definições da câmera. Eu utilizei praticamente em todas as fotos uma abertura de F8 que me vai permitir ter o carro focado e também ter a publicidade atrás focada e depois fiz unicamente um ajuste relativamente à exposição para que eu tenha a minha exposição correta. Como estamos a trabalhar num tripé, não temos problemas em fotografar velocidades mais lentas, não é necessário estarmos a usar o ISO mais alto, vamos unicamente utilizando a velocidade do obturador para acertarmos a nossa exposição. E bom, chegamos ao fim. Espero que tenha ajudado para que vocês façam melhor as vossas fotos nos vossos estantes. Se tiverem alguma dúvida, entrei em contato com o stand virtual que certamente vos vai poder ajudar a melhorar as vossas fotos. Da minha parte, obrigado e até à próxima.